Na cabana, no alto de uma prateleira, Iane encontra um belo caderno e um velho lápis vermelho ruído na ponta. Uma criança que passara por ali certa vez esquecera. Iane subiu no caixote fugindo do chão molhado e ficou a rabiscar palavras, mesmo fraca, resolver escrever o que sentia, o que ouvia, o que via pela fechadura enferrujada e gasta. De todas as conversas, ela engrandecia com suas próprias palavras sem consertar os erros de português. Mesmo sem poder alinhar as letras, a escuridão impedia de ela preparar uma história bonita. Porém, estava sendo a mais verdadeira da sua vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL